Se vocês quiserem fazer, ninguém tem! Pra ter barro, pra dar pulo, é fácil uma cozarada, levantar a bandeira até a altura da mesa, não tem problema nenhum. Câmera, se quiser tirar câmera pra cima, pode fazer. Só cuide pra não se machucar, aí tudo vai. A primeira vez que você vai fazer outra coisa. Então tá, tá tudo certo, vem aí. Vamos cagar bicho, então. Tchepalacifo, gaúcho e a história. 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 Música 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 Música